Fala galera e aí beleza olha só o que que tá com a gente aqui é a Bandit mano que modo da hora Finalmente vou dar rolê no Abante já vou dar aquela ligadinha pra vocês escutarem o berro desse Araxi Tem que pôr primeiro né senão não liga eu tenho sempre o hábito de parar em boto morto a galera sempre deixa engatado Aí sim Galera dá uma olhada nessa cena nessa moto que linda demais E eu só tenho que tomar cuidado pra não atropelar o macaquinho aqui Nossa que diferença pra minha moto ela é bem mais pesada mas tem um torque monstro Ajeitar a pose do Retruba e vambora Preciso me acostumar com os risomas da vida Nossa que rompo gostoso de ouvir Vamos aí devagar aqui galera porque é toda moto diferente que eu pego eu gosto de sentir ela primeiro Não é conhecer a moto não vou sair me arriscando não É minha vida né e a moto é dos outros então andar de boa na manha É do Rodrigão é o mesmo que me presenteou com aquela cordinha salve Rodrigão valeu aí salve pra você e pra sua namorada São brothers e sisters aqui do canal Eita sensação da hora pra caramba E pilotar a moto ouvindo esse ronco de um a4 caneca você sabe como é que é né galera É muito bom Eu só fico encanado por que que a XJ6 aliás por que que a Bunched Essa é a 660 por que que ela não tá no mesmo patamar nas comparações da XJ da Hornet Porque é uma baita moto cara mas você ouve muito falar em Hornet e XJ mas não ouve falar em Bunched E a moto é sensacional cara Ela é bem mais pesada que a minha assim você sente só que na hora que você tá acelerando ela já passa muita confiança Vai dar nem pra mim curtir uma acelerada aqui porque já tá tendo reforma aqui na rodovia Vai embaçar o esquema Aí pelo menos o ronco eu ouço Olha que coisa linda O escape que ela tá aqui é o Araxi É uma pena eu pegar a rodovia desse jeito cara Tô louco pra dar uma acelerada aqui Estão recapiando Agradecer ao Rodrigão o monstro aí por tá deixando eu pilotar essa maravilha Olha eu tô em quinta E ela não ameaça morrer não cara A marcha vai de boa Ela não tá pedindo pra mim reduzir não A XJ também tem isso né Não sei a Hornet se tem Se é o mesmo esquema mas Você puxa de quinta aqui ó A 57 por hora ela não tá pedindo pra reduzir marcha Você tá ligado que você sente quando a moto tá pedindo pra você reduzir Ué E esse cone aqui surpresa Mandaram derrubando os cones aqui Vamos ver até quanto que ela vai pedir pra reduzir Ainda tá de boa Cara Cara que interessante Essa quinta marcha dela aqui Vou passar a passeia só por curiosidade Cara muito bacana Não preciso ficar me preocupando em reduzir marcha A moto Ela responde bem Meu dedo escorregou na buzina aqui Meu dedo escorregou na buzina aqui Eu só queria um espaço pra me dar uma acelerada à monstra Os carros aqui estão atrapalhando Olha só mano O cara tá devagar demais ali Deixa a vida deixa acelerar Desespero É Cê é louco É impressão minha, esse esfero tá doidão Mano, a moto é forte demais Tô em sexta, nem reduzi pra quinta pra esticar E ela puxa e puxa pra caramba Pena que tá muito movimentado pra me esticar aqui Que beleza, que beleza Mano, não tem dessa, você chama a moto Eu não acelerei tudo aqui, galera Eu tô indo de boa, de boa, porque o trânsito tá muito pesado Mas a sensação é maravilhosa, cara Você vai acelerando, a moto arranca E com esse escape aqui Ali do outro lado tá frenético o negócio, hein Eu não sei por que que a Suzuki descontinuou A Bandit, cara, que moto top Acho que tá meio zoado aqui o espelho Pois o Rodrigão dá um jeito Ele manja mais Esse vento na diagonal tá muito tenso, cara Na MT eu sofreria mais, porque a MT é mais leve Mano, não tem como você não se apaixonar numa moto dessa É impossível, velho O negócio é muito da hora O barulho dela, velho É coisa de louco Isso, eu tô numa neurose aqui em cima Numa vibe Vocês não tem noção A fantástica Pant 660 Uma moto pra lá de da hora Pra lá de sensacional Volto a dizer Ela deveria ter a mesma fama da XJ e da Hornet Porque merece Tem muito potencial A Suzuki não deveria ter parado de fabricar Olha a estabilidade dela, cara Ó, a moto Tem uma estabilidade monstra Não vibra nada Eu acelerei com ela aqui Cheguei a 770 Sobrou muito giro ainda, mas A moto não Não vibra Te passa muita segurança E o interessante Essa sexta marcha Que você tá Mesmo em baixa velocidade Ou em alta Ela tá puxando da mesma forma, cara Dá a impressão que você Reduziu até As marchas Vai arrancando E você não tem necessidade De fazer isso com ela Sei que a XJ faz isso também Preciso Pegar a informação sobre a Hornet Não sei se a Hornet É esse mesmo esquema Você precisa ir Esticando cada marcha Mas a Band aqui Tava 50 por hora Puxou Vai De boa Muita segurança Ela passa Muita confiança Satisfeito com a moto Só tem a agradecer ao Rodrigão Aí A oportunidade A gente tá andando Com uma moto dessa Fantástica, cara Fantástica É isso aí galera A gente vai ficando por aqui Aquele abraço Fiquem com Deus Tamo junto Valeu aí por acompanhar Bunch Mais do que aprovada Louca demais Fui 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma